Música Era uma vez, duas criancinhas O mundo não faz de conta, era onde eles viviam Seus nomes eram José e Maria E verde e amarelo era a bandeira que vestiam Queriam viver com felicidade Mas pra isso era preciso saber Sempre é verdade, os adultos hipócritas provocavam sua ira Pois quem é puro não gosta de conviver com a mentira Mas Zezinho e Maria eram puros, porém sabidos Deixavam tapados todos os lados dos seus ouvidos Pra não entrar por aqui e sair por ali O que escutavam e achavam importante refletir E na TV, as histórias que os adultos contavam Eles gostavam de ver Mas nem sempre acreditavam, se revoltavam Vendo coisas que até cegos já viram E resolveram fazer uma lista com... As maiores figuras do Brasil Você e suas mentiras vão pra... Primeiro de abrigo As maiores figuras do Brasil Você e suas mentiras vão pra... Primeiro de abrigo De uma mentira absurda encabeçado por hall Deus é brasileiro, só se for no futebol Certas frases conhecidas são mentiras e ninguém nega Por exemplo, a justiça é cega, quem prega isso é canalha Porque aqui a justiça tarda e falha E o Zezinho cargalha com outra mentira boçal Uau, o brasileiro é cordial Mas que gracinha, imagina se não fosse Se o brasileiro é amável, Adolf Hitler é um doce Porque a lei de Gerson é o nosso evangelho Todos querem se dar bem e não se respeita nem os velhos Dizem também que o pobre é malandro Mas o povão tá só ralando E quem tá armando são os grandes empresários e empreiteiros Mas até hoje só prenderam o PC e os bicheiros No país da impunidade, tudo é contraditório Deixam o resto em liberdade em troca de um simples bode expiatório É a situação patética É real ou ilusório o processo de restauração da ética Será que é boada? Zezinho e Maria perguntavam Enquanto isso anotavam Agora é o mesmo dia do Brasil Você e suas mentiras vão pra... Primeiro de abrigo Agora é o mesmo dia do Brasil Você e suas mentiras vão pra... Primeiro de abrigo Mentira tem pé na porta e se desmente facilmente Zezinho estava em frente a uma loura linda, inteligente E tem gente que diz que toda mulher bonita é burra Quem acredita merece uma surra Dizem que o bebê vem da cegonha E quem cresce pelo na mão se bateu uma bronha Mas o pequeno Zé não adreditava E se crescesse ele raspava A lista de mentiras aumentava Comunista come criancinha Ares é doença de gay, mentira Comunista, bota a camisinha Mariazinha ficou mocinha e descobriu que era caô Que só existia sexo com amor Aprendeu a falar inglês e viu Que não é só filme brasileiro que tem muito palavrão Pois foi no cinema e ouviu Tudo que eles cortam na legenda e na dublagem da televisão Queriam as verdades sem cortes Queriam liberdade Queriam independência ou morte Perguntaram ao fantasma de Cabral A história é real entre Brasil e Portugal Não foi sem querer que descobrimos o vosso país Nós portugueses não somos buros como se diz Outra piada que não era nada séria Era que a seca do nordeste era culpada da miséria Desculpe esbarrafada por o bla 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 Pois os políticos quisessem eles faziam o certo Que não vira mar Tem também a lenda eterna Da falta de verbas As moscas mudam Mas é sempre a mesma E a lista continua sem parar Com mentiras que o Pinox teria vergonha de contar As maiores mentiras do Brasil Vocês só pediram comprar 1º de abril As maiores mentiras do Brasil Vocês só pediram comprar 1º de abril Diziam que o Brasil era o país do futuro Mas eles viram que o melhor era viver o presente Césio e Maria decidiram Mostrar pra todo mundo Que é mentira que o Brasil não vai pra frente Eram crianças Tinham muita esperança Mas não queriam esperar Pois quem espera nunca alcança Acharam nojento Todo aquele fingimento E começaram a ficar violentos O brasileiro tá cansado de ser enganado Daqui pra frente os mentirosos serão informados E começaram assim uma revolução Controlaram todos os meios de comunicação E revelaram sua lista com as milhões de mentiras Que atrasavam a ordem e o progresso da nação Só tinham uma saída pro país Acabar com as mentiras pela raiz E como toda revolução deixa cicatriz O sangue de horror feito um chafari Foi uma vitória do povo e no final da conquista Zezinho e Maria puseram fogo na lista Das maiores mentiras do Brasil Poder e são 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 mentiras do Brasil E ao voltarem pra casa Encontraram seu pai emocionado Por tudo que eles tinham aprontado Uma nova era tinha começado E não era a toa que os olhos do coroa Estavam encharcados Duma lágrima desceu E Zezinho percebeu que descobria Mais uma mentira nessa hora Homem também chora Tchau 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 Tchau